Música Quem sabe quando o alicerce e aça-deia se abrirão? Quem é saber, quem é esbovado enquanto as correntes saiam? Quem é ver se prenderam pauliscilas na prisão? Quem é ver se saindo adorando levantando as mãos? Quando você adora, Deus não demora A cadeira se solta, se abrem as portas Os alicerces não conseguem resistir A glória cresce e as correntes não partem Pode se abrir, pode sair Deus ordena e libera seu milagre hoje aqui Hoje aqui Ninguém fala adorador Não tem quem faz o seu amor Tremia no traste, Deus te ouvir adorar O seu barulho não consegue estudar Ninguém fala adorador Não tem quem faz o seu amor Tremia no traste, Deus te ouvir adorar O seu barulho não consegue estudar Quando você adora, Deus não demora A cadeira se solta, se abrem as portas Os alicerces não conseguem resistir A glória desce e as correntes não partem Pode se abrir, pode sair Deus ordena e libera seu milagre hoje aqui Hoje aqui Hoje aqui Ninguém fala adorador Não tem quem faz o seu amor Tremia no traste, Deus te ouvir adorar O seu barulho não consegue estudar Ninguém fala adorador Não tem quem faz o seu amor Tremia no traste, Deus te ouvir adorar A glória no traste, Deus te ouvir adorar Aguarda mais alto Deus está ouvindo Louro em bala tem correntes caindo Tome com fé Pro céu se bateu Ouça o barulho O chão tremeu Tremeu, tremeu Quando você voltou, Deus desceu Tremeu, tremeu Uma história pra você É meu dever Quando você não pode esquecer É meu dever Uma história pra você É meu dever Amor é bom Não tem quem dança o seu louvor Vem e muda se Deus te roube Amor é bom, não tem quem dança o seu louvor Vem e muda se Deus te roube Amor é bom, não tem quem dança o seu louvor Pois não sei que isso tá Temer, temer Quando você não pode esquecer É meu dever Amor é bom, não tem quem dança o seu louvor É meu dever Quando você não pode esquecer É meu dever Uma história pra você Deus escreveu Aleluia, quanto estreia Uma história pra tua vida nessa noite Aleluia, recebeu em nome de Jesus Amor é bom, não tem quem dança o seu louvor Amor é bom, não tem quem dança o seu louvor